Eu saí da boca, parei de traficar Essa vida louca, eu não vou voltar Te amo minha senhora e nunca vou te deixar Obrigado por sempre me acreditar Já fui testado pra ser dificuldade E hoje nós tá vendo quem tava de verdade A minha avó que sempre me apoiou Me deu teto carinho e muito amor Independente do que eu fiz eu deixei de fazer Ela sempre me amou ao ponto de dizer Que não queria me abandonar Tô contigo meu neto, eu nunca vou te deixar E a minha mãe, quero dar muito orgulho Chegar de vida louca, vou deixar ela feliz Agora o foco é só trampar Que Deus me abençoe e não posso desanimar Eu saí da boca, parei de traficar Essa vida louca, eu não vou voltar Te amo minha senhora e nunca vou te deixar Obrigado por sempre me acreditar Agora de XT, passei a milhão Tu quis vir subir no meu robôzão Eu dou fuga na VT, imagina em você E sempre me desprezo e ainda vem me chamar de amor Quando eu não tinha nada, você sempre me snobou Nem na minha cara, você nunca me olhou Agora quer colar? Se manda daqui, no meu robôzão Minha fioca vai subir Eu saí da boca, parei de traficar Essa vida louca, eu não vou voltar Te amo minha senhora e nunca vou te deixar Obrigado por sempre me acreditar Já fui testado pra ser dificuldade E hoje nós tá vendo quem tava de verdade A minha avó que sempre me apoiou Me deu teto, carinho e muito amor Independente do que eu fiz, eu deixei de fazer Ela sempre me amou ao ponto de dizer Que ela nunca iria me abandonar Tô contigo, meu neto, eu nunca vou te deixar E a minha mãe, quero dar muito orgulho Chegar de vida louca, vou deixar ela feliz Agora o foco é só trampar Que Deus me abençoe e não posso desanimar Eu saí da boca, parei de traficar Essa vida louca, eu não vou voltar Te amo minha senhora e nunca vou te deixar Obrigado por sempre me acreditar DJ Ruivo, El Fenomeno O terror dos modinhas Eu saí da boca, parei de traficar